Oi gente, uma comitiva do Poder Judiciário de Mato Grosso, encabeçada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, visitou o canteiro de obras do novo Fórum da Comarca de Várzea Grande. Com cerca de 21 mil metros quadrados, o novo complexo contará com três pavimentos, capacidade para 21 varas, quatro juizados, tribunal do júri e ainda 260 vagas de estacionamento. E a previsão é que a obra seja entregue no fim deste ano. E boas práticas que resultaram na melhoria dos serviços prestados pela Justiça Brasileira podem ser inscritas até o dia 7 de fevereiro no portal do Conselho Nacional de Justiça para concorrer ao selo de desburocratização do CNJ. Acesse o portal do órgão e saiba todos os detalhes. Mudando agora de assunto, começou nesta segunda-feira a fase de digitalização de processos de execução fiscal da capital. O trabalho inclui inventário e higienização de processos físicos da unidade, a digitalização propriamente dita, validação, indexação, a assinatura dos documentos e a distribuição na plataforma do PJE. Um esforço concentrado que trará com certeza maior rapidez processual. Pensionistas do Poder Judiciário de Mato Grosso devem fazer a atualização cadastral até o dia 12 de fevereiro. Já para os servidores aposentados da instituição, o prazo para esse procedimento é mais curto, viu? Até o dia 7 de fevereiro. Na nossa página na internet você tem mais informações. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau.